E aí, tem alguém aqui. Bem-vindo de volta. Às vezes eu fico pensando nos frenéticos, sabe? Tipo, será que eles sentem dor? Você andava sumido. Blair, como é que tá? Ótima escolha. Tá, beleza. Ok. Pronto, essa é boa. Ok. Prontinho. Ok, então. Vê se não some. E aí, Deacon? Buzz, como é que tá? Tá legal, ok. Eu completo. Tá uma regulada nunca demais. Tenta transformar a eternidade no mundo neste dia, tá? Beleza. Vamos ver o que o velho quer me dizer. Eu tava trabalhando na escola básica de fazer aula, disse que todo mundo ficou doente. Você sabe como cruzar a passagem, Tilson. Me disse uma vez que... Eu não disse nada. Anda, não posso te ajudar. É só desenhar uma droga de um mapa. Depois de tudo que você fez? Depois de tudo que eu e tudo que você fez, hein, velho? Hein? Vai, Armando. Sai daqui e me deixa em paz. Escuta, escuta. Se pudesse voltar atrás e pudesse consertar tudo. Na noite que eu coloquei a Sarah naquele helicóptero, eu senti alívio. Que coisa escrota, né? Eu senti alívio, Mike. É com isso que eu convivo. E agora corre atrás de fantasmas. Você acha que se achar a patroa, se ela estiver viva, acha que isso vai resolver? Te curar? Eu não sei, mas preciso tentar. Beleza. Se eu fizer isso, te mostrar o caminho pela passagem, você não volta. Beleza? Me prometa... que não vai voltar. Pode deixar. Merda. Agora eu preciso falar com o Bowser. Parece que tem um tipo de milícia batendo de frente com os putos dos frenéticos enquanto a gente tá aqui mijando de medo de um bando de Reapers. O que você quer fazer? Descer lá? O que tá bloqueando a estrada? Neve e gelo? Que merda. Mas eu, eu... Inverno passado, a gente tava em Farwell Ridge olhando os frenéticos. Milhares, milhares deles. Não dava pra contar. Sim, eu lembro. Tudo que eu conseguia pensar é que todos nós, homens, mulheres e crianças, viramos sem teto. Um monte de refugiados. É, agora o mundo é deles. Vamos sobreviver. É isso mesmo que estamos fazendo. Sobreviver. Não é viver. O Jack costumava dizer, não importa quando se cai na estrada, independente de onde estiver, você precisa ter uma casa pra voltar. Sabe, a gente nunca falou sobre isso. Por que continuamos de uniforme todo esse tempo no meio dos frenéticos quando esse tipo de merda não importa mais. Pois é. É hábito, eu acho. Os dois últimos vira-latas. Originais de Farwell. Os motoqueiros. Os vagabundos mais fodásticos da estrada quebrada. É isso aí. Pois é, acho que viramos mesmo um tipo de marca. É. A gente era muita coisa, mas nunca fomos uma marca. Quando a gente saiu de Farwell, sem a Sarah, sem o Jack, sem ninguém, eu sabia que deixamos tudo para trás. Tudo que me importava tinha sumido. Menos isso. vai virar nômade de novo? É, acho que eu vou. Vamos lá, Jack. Pra dentro. Vamos. Se ele estiver por aí. vai encontrar. Dick, está pronto? Sim, Mike. Estou pronto. Me encontra no portão. Não me deixe esperando. Está bom. Claro, Mike. O que você quiser. E aí? O Big Mike vai te levar pela passagem? Isso. Acha que ela está viva? Bilhões de pessoas morreram, mas acho que ela conseguiu. É, conseguimos, não é? Se eu desistir agora, se eu... se eu não fizer isso... se eu não fizer isso... como chamava a gente, campistas, né? Agora vá... e encontre a sua mulher. Você sabe onde me achar. Sabe, sabe o que eu acho, Deacon? Acho que... você está com medo de ficar aqui. Está com medo de fazer parte de alguma coisa. Precisamos de você aqui e isso te faz... se borrar de medo. Eu sinto muito. É, eu também. Está pronto? Sim. Eu quero sair logo daqui. Nada. Por aqui. Ok, estou indo atrás de você. Eu quero sair logo daqui. Eu já fui pescar com a Jack. Antes, saca? Não brinca. Ele pegou um. Não sabia o que tinha que fazer com o bicho. Bem a cara do Jack. Ele mantinha a ordem no clube. Vocês aprontavam muito naquela época. Mas eu acho que nunca mataram ninguém. Não a sangue frio. Não é assassinato se eles atiram primeiro. Não. Sabe quantos turistas a gente recebia todo verão? Alguns. Milhares. Não dava pra contar. A rodovia ficava atolada de vans e motorhomes lotados de mães queimadas, pais bêbados e os filhos rebelentos. Uma porra de um arco-íris de chapéus de sol, camisas floridas e chinelos. Durante o verão todo eles vinham. Uma trilha de formigas coloridas. de Los Angeles a Farwell até aqui. Que bom que eu nunca viajei pra esses lados nessa época do ano. que têm de fazer. E que têm de fazer um? Cinco, uma porra de um arco-íris. Que precisamos de ajuda. Eu não tenho escolha, Mike. Tá, tudo bem. Anda, vem comigo. Tá, ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora você continua sozinho. Continue seguindo a trilha. Ela vai descer a montanha até o vale do lago Daimon. Boa sorte. Espero que esteja certo sobre sua patroa estar viva. Ela tá. Bom, talvez. O que precisa perguntar, Jake, é do que vai adiantar se as outras pessoas morrerem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Se estiver aí, eu vou te encontrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Kuri, já tá por aí? Responda! Socorro! Não tem ninguém ouvindo. Droga, tenta de novo! Mas que merda! Vai! É você. Caramba, meu Deus. Eu não sei o que faria sem você, cara. Beleza, beleza, beleza. Ele morreu. Tudo bem. Ah, meu Deus. Eu sou o Russell, Glenn Russell. E esse é o Recruta Mullis. Rick! E aí, Rick? Eu sou o Deacon St. John. Você disse Recruta? Sim. Sim, senhor. Milícia de Deschutes. Você não é daqui. Veio pela passagem? Ah, não, não, não. Eu tava... Eu tava por aí. Eu vim pelo Deserto de Sal, a leste de Silver Lake. O quê? O quê? O que você tá fazendo aqui, cara? Como passou pela 97? Ei, 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 ei. Pega leve, cara. O quê? O cara acabou de salvar a sua vida. O coronel disse para ficarmos atentos a qualquer um que entrasse pelo norte ao sul. Ele... Segura, segura a onda, falou? Vamos deixar o capitão cuidar disso. Tudo bem. Ele... Ele acabou de matar um raivoso, cara. Vem com a gente. Temos um acampamento perto do Lago Diamond. Te arranjar comida e uma cama é o mínimo. Ok. Beleza. Parece legal. E o Flores? Não podemos largar ele aqui. Ah. Você fica aqui. Vou voltar com o combustível. Não! Escute. Fica aqui. E se precisar, usa a munição dele. Você vai ficar bem. Tá bom? Vamos. Atrás de você. Tem que ficar por perto, tá? Atendam a trenta para os invasores por aqui nas últimas semanas. Se uma patrulha te pegar, vai rolar trenta. Ok, entendi. Então, milícia no condado de Deschutes? Olha, cara, só sei que eles me dão por mim. Pra isso, eu preciso bater continência em si, senhor. Eu bato e digo sim, senhor. Qual o tamanho do destacamento? Nesse equipamento aqui, em cem, talvez mais. Não sei bem. Lá do QG, bem mais que isso. Ah, ok. Tem mulheres? Porra, é isso que você tá querendo? Bom, pode esquecer. O coronel tem regras sobre fre... Fraternização. É, é isso. Olha, se você sabe se virar, segue as ordens. Ninguém te enche o saco. Mulher ou homem, tanto faz. Pro coronel, não importa. Eu não... Olha, eu... Eu só tô procurando um pessoal e uma mulher com quem eu rodava faz mais ou menos um ano. Eles devem ter vindo do Lago Silver e tavam num daqueles campos de refugiados da Nero, eu acho. Lago Silver? Cara, o Lago Silver já era. Faz mais tempo que isso. É, pois é. A gente perde a noção do tempo muito fácil por aqui, né? Enfim, vocês... Encontraram alguém? Sobreviventes, quero dizer. Do... Do campo de refugiados? Talvez. Como eu disse, é um exército grande pra caralho, saca? Pergunta pro capitão. Ele chegou pelo deserto de Sal, eu acho. Ele deve saber. Capitão? É, o Corny. Ele que comanda o posto do Lago Diamond. Estamos quase lá. É aqui. É o cabo Russell. Abre aí. Abre aí. RELATÓRIO Capitão, senhor, conseguimos, temos ele. Achamos a moto dele ainda quente. Mas ele escapou, hã? Não, senhor. Quer dizer, sim, ele escapou. Demos de cara com um raivoso, senhor. Onde estão o Mullins e o Flores? O Flores morreu, senhor. Deixei o Mullins com o corpo. Isso é tudo, soldado. Abasteça. Volte até o Mullins. Sabe o que fazer? Sim, sim, senhor. Se não fosse por esse homem, nós estaríamos mortos, senhor. Eu prometi pra ele comida e um lugar pra passar a noite, senhor. Soldado, saia da minha frente. E você é? Meu nome é Dickon Santion. Meu nome é Corey. Derrick Corey. Você está bem? Desculpa, é... Desculpa, eu tô meio cansado. Eu tava rodando por um bom tempo. O seu soldado, Russell, disse que estão recrutando? Por quê? Tá interessado? Eu tô pensando em sossegar, achar um acampamento. Sim, tenho interesse. Vem cá. Então, faz quanto tempo que você tá vagando? Não sei dizer. A gente perde a noção do tempo por aí, saca? Então, onde arranjava equipamento? Munição? Tinha uns acampamentos que me davam serviço. Caça recompensa. Frenéticos? Ou gente? Os dois. Eu tinha uma reputação de conseguir rastrear as palhadas, saca? Quais acampamentos? Onde ficam? É, pra lá do Vale de Farwell. Não importa, eles já eram, foram invadidos. Ah, o Russell disse que você tava lá quando o Lago Silver foi tomado. Ah, foi um festival de merda. Pode crer. Ah, alguém sobreviveu? Aqui. Pra você. Grana da milícia. Créditos. Pagamento por me ajudar. Use em qualquer uma das lojas. Ok. Vai se alistar? Fique na área. Estamos nos aprontando pra sair. Se prepara pra ir pra onde? Você disse que sabe rastrear? É, um pouco. Isso aqui não é vida de vagabundo. Estamos em guerra aqui. Certeza que aguenta? Isso aí é tudo que você tem? Posso te recrutar. Mas o coronel é o único que faz o tiramento. Fique com a gente. Dando uma força. E eu mesmo te levo a ele. Estarei aqui. Beleza. Ah, Jesus. Jesus, o filho da puta tá com o meu anel. Ele pegou da Sarah. Ele só pode ter pego da Sarah. Porque ela não entregaria o anel pra ele. Isso significa que ela tem que estar aqui. Ele não parece ser da milícia. Ei, você não tem cara de alguém da milícia? Não, cara. Me chamo Wade. Wade Taylor. Me chama de Wade. Deacon St. John. Puta merda! Deacon St. John? Seu pai era padre, é isso? Não. Cara, que nome mais bizarro. Escuta aqui. Tá vendo isso aqui, cara? Essa parada é doida. Sim. Mas e aí? Vai se alistar? Entrar pro exército? Brincar de soldado? Eu não sei. Talvez. Escuta. Você tem cara de quem acabou de chegar da merda, não é? Isso, cara. Foi ontem, ontem. Esperando pra ver o coronel. Ou seja lá o que for. Tava viajando com o pessoal e eu me perdi deles. Você viu alguém parecido com ela por aqui? Ah, não, cara. Nossa, que belezinha, hein? Eu pegava, tá ligado? Ah, eu tenho que ir, cara. Vão conferir se eu tenho piolho, essas coisas. Boa sorte pra você, Deacon St. John. Caramba, que nome. Jesus, esse cara é pirado. Ele não se lembraria da Sarah nem se tivesse levado um tapa dela. Vamos, Sarah, anda. Onde você se enfiou? Você tá por aqui, em algum lugar. Talvez numa dessas barracas. Aqui dentro, talvez. Não, não tá aqui. Vamos ver essa aqui. A enfermaria, quer dizer, o ano passado dela, ela ficaria ali, né? Ai, caralho, ela não tá aqui também. Tem que ser nessa. Sarah? Sarah, você tá aí? Merda, não tá aqui. Ah, caralho, ela não tá aqui. Ela não tá aqui. Mas, tá, beleza. Não tinha como ser tão fácil, tinha. St. John, tá nesse canal? O cabo Russell disse que você tinha um rádio. Sim, sim, eu tô aqui. Me encontra no portão. Boa caminha.